Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Os benefícios do INSS vão ser reajustados em 6,58% em 2017. Nós vamos ao vivo a São Paulo. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, Roberto, boa tarde. O percentual para o reajuste foi publicado hoje no Diário Oficial e com ele os benefícios do INSS vão aumentar acima do IPCA, a inflação oficial que fechou 2016 em 6,29%. Com isso, o teto dos valores pagos aos beneficiários será de R$ 5.531. E os benefícios de prestação continuada pagos pelo INSS correspondentes a aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte não terão valores inferiores a R$ 937,00, valor do novo salário mínimo. Outros benefícios pagos pelo INSS, como a cota do salário família e o auxílio-defeso repassado a trabalhadores do setor de pesca, também foram reajustados. E as contribuições ao INSS terão alíquota de 8% para quem ganha salário até R$ 1.659,38, 9% para remunerações entre R$ 1.659,38 e R$ 2.765,00 e acima desse valor até R$ 5.531,31. A alíquota será de 11%. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Está certo, Zé Luiz. Muito obrigado pelas informações. Começa hoje mais um pente fino no INSS. Vão ser revisados os benefícios de quem recebe auxílio-doença e não faz perícia há mais de dois anos. E também de aposentados por invalidez com menos de 60 anos e que recebem o benefício há mais de dois anos. Quem tem as informações é o repórter Ney Pereira. O INSS estima revisar 530 mil benefícios de auxílio-doença e mais de um milhão de aposentadorias por invalidez. A economia com essa medida será de cerca de R$ 6 bilhões por ano. E atenção, os beneficiários não precisam ir até uma agência do INSS antes de receber a convocação, como explica o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame. Todos os beneficiários, todas as pessoas que serão convocadas serão por meio de carta com aviso de recebimento. Então, podem aguardar tranquilamente na sua casa, que vai receber uma carta. E a partir do recebimento dessa carta, há um prazo de cinco dias úteis para que a pessoa entre em contato com o telefone 135 para agendar o dia e a hora da realização da sua perícia. A estimativa é de que sejam feitas 10 mil perícias por dia em todo o país por 2.500 médicos peritos. O prazo para concluir essa revisão é de até dois anos. O INSS gasta cerca de R$ 27 bilhões por ano com esses benefícios. São R$ 20 bilhões com aposentadoria por invalidez e mais R$ 7 bilhões com auxílio-doença. Na primeira revisão feita no ano passado, foram feitas quase 21 mil perícias. Cerca de 80% dos benefícios revisados foram cortados. A economia para o Fundo da Previdência, com essa medida de 2016, foi de cerca de R$ 220 milhões. De Brasília, Ney Pereira. E começa amanhã o prazo para entregar a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2016. O documento reúne informações sobre os empregadores e trabalhadores formais no país. A RAIS é obrigatória para pessoas jurídicas que estavam com o CNPJ ativo na Receita Federal ou no ano passado. Os microempreendedores individuais só precisam declarar se tiverem empregados. O prazo final é 17 de março e quem não entregar a declaração paga a multa, que pode passar de R$ 42 mil. Para outras informações, acesse rais.gov.br. E o mercado financeiro prevê mais queda nos juros da economia. Na semana passada, a Selic caiu de 13,75% ao ano para 13%. Nós vamos ver agora as projeções para os juros até o final deste ano. Há um mês, a expectativa dos analistas era de que os juros terminassem em 2017 em 10,5%. Na semana passada, a estimativa foi de 10,25%. E agora, o mercado já espera que os juros fechem o ano em 9,75%. As projeções para a inflação também estão caindo. Nas últimas semanas, reduziram de 4,9% para 4,8%. Os números estão no boletim Focus, divulgados agora de manhã pelo Banco Central. E foi aprovado o registro do primeiro remédio com derivados da cannabis sativa, que é a planta da maconha. Segundo a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Mevatil será vendido em forma de spray oral. O novo medicamento, que vai ser fabricado no Reino Unido, já é vendido em países europeus e no Canadá com o nome de Sativex. O remédio é indicado para o tratamento de espasmos prolongados relacionados à esclerose múltipla e só poderá ser usado por pacientes adultos. Nós voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho